Condutores, a gente vai tentar responder para vocês de uma forma breve a uma dúvida que é muito comum de quem está tirando carteira de habilitação agora ou é habilitado há muito tempo e não dirige. Carro automático é mais fácil de aprender do que no carro de câmbio manual? Será mesmo que é mais fácil, que torna a solução de todos os nossos problemas para aprender a dirigir? Será que a pessoa que tem dificuldade com câmbio manual, comprando um automático ela vai resolver todos os problemas e vai tirar o medo de dirigir com a mão? Não é bem assim, no começo da aprendizagem o sonho de todo motorista que está se habilitando é dirigir com ruas vazias quando não tem ninguém dirigindo ou olhando, é engarrafar o instrutor. Eu conheci uma aluna que disse que queria engarrafar o instrutor que nem na lâmpada de aladinha, colocar ele lá dentro, na hora da dificuldade é só massagear a lâmpada que o instrutor sai para resolver o problema. Primeiro a gente vai falar aqui, olha, a diferença entre o câmbio automático, automatizado e o hidramático. O automático, a diferença é que ele tem um conversor de torque que substitui a embreagem. A embreagem no carro manual é um monte de engrenagem lá no sistema de troca de marchas. A gente pisa na embreagem para cortar a comunicação entre motor e roda e passar a marcha que dá uma quantidade maior ou menor de giros. Quantidade maior para aumentar a marcha e quantidade menor de giros no motor para a redução. Na verdade, carro automático, automatizado e hidramático, eles são bem parecidos no seguinte, o condutor não vai precisar pisar na embreagem para trocar a marcha, mas será que todos os problemas que a gente tem para dirigir é só relacionado à troca de marcha? No automático tem um conversor de torque que substitui a embreagem. No automatizado, na verdade, ele é um sistema eletrônico que faz a troca de marchas, ele é mais barato que o automático e é uma evolução da embreagem, digamos assim. E o hidramático, ele é um câmbio automático em que as marchas são transmitidas não por engrenagens, mas por um sistema de pressão de líquidos, ele é mais caro do que o automático também. Muita gente pensa, eu tenho dificuldade com câmbio manual, eu vou comprar um automático, vai resolver meu medo de dirigir, vai resolver tudo. Seja câmbio manual, seja automático, seja automatizado e dramático, que na verdade a diferença vai estar ali na composição de peças de como funciona o sistema. Olha, se o seu problema for só troca de marcha, ele resolve, mas dirigir não se resume a troca de marchas. Nós temos dois tipos de habilidades para dirigir. As habilidades práticas, aquelas que se relacionam a saber executar os comandos do carro, o que você vai conseguir com uma aprendizagem significativa, se você foi ensinado direitinho, se você aprenderam, se disseram para você direitinho tudo o que você tem que fazer. E aquelas que a gente chama de habilidades superiores para dirigir. Controle emocional, noção de espaço, calma, atenção, boa memória, para saber o que significam as placas de trânsito, para saber, isso é boa memória visual, né? Fazer a leitura das placas de trânsito, entender de preferência, de legislação. E, enfim, você pode estar dentro de um carro manual e dirigir muito bem, dominar muito bem a parte de execução prática do carro, estar focado e você pode estar muito bem dentro de um carro automático e ter todas as dificuldades do mundo e não conseguir sair com ele. Isso é muito relativo. O que eu quero dizer para vocês com isso? Não interessa se é carro manual, carro automático, não se iludam com essas facilidades porque nada vai substituir o bom motorista. O motorista que vai fazer a diferença no volante do veículo. Direção, não se reclamam. A direção hidráulica é melhor do que a direção manual, mais pesada? Não se trata de ser melhor ou pior, trata-se de saber usar a direção hidráulica, ela vai deixar o giro de volante mais leve, deixa o volante mais leve, você faz menos força para girar, só que se não souber girar vai ter problema também. Para fazer conversão, não interessa se é um automático, se é um manual, ou se é um automatizado ou um hidramático, da mesma forma, para estacionar, para fazer ré, baliza, parada regulamentar, o nervosismo e a ansiedade, eles contam muito, tanto dentro de um carro automático quanto dentro de um automatizado. Muitas pessoas têm dificuldade de tirar o carro da garagem com o automático, com o automatizado. vendem a imagem de automatizado, de automático, como se fosse a solução para todos os problemas, quando na verdade não é, ele só torna a tarefa de dirigir um pouco mais confortável. Não se enganem também pelas outras facilidades, sensor de ré. Ah, eu tenho sensor de ré no meu carro, pronto, acabaram meus problemas para estacionar. O sensor de ré apita quando você está chegando próximo do obstáculo. Eu conheço gente que já bateu com sensor de ré, conheço gente que ficou com sensor de ré dentro de uma vaga, porque o que faz a diferença é o motorista, e ficou lá dentro da vaga e aquele sensor apitando, 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 se tornando um troço incômodo para os outros e para o próprio motorista, porque o sensor de ré não traz junto conhecimento. Aquele conhecimento, aquele conhecimento que o motorista tem que ter para fazer a manobra, a hora que ele vai parar, o tanto que ele vai movimentar o volante, posicionar as rodas, isso tanto em carro manual quanto em carro automático, vai depender do motorista. O freio ABS é uma comodidade, ele freia melhor, ele não trava as rodas, são comodidades. Mas também dá para dirigir e ser cuidadoso com o freio que não é ABS. Airbag, sensor de estacionamento, como a gente falou, câmera de ré. Conheço pessoas que ficam olhando na câmera de ré e não conseguem entrar na vaga de jeito nenhum. Ajuda, ajuda, mas você tem que ter as habilidades superiores para dirigir bem definidas. Controle emocional, treine antes, habilitado, em rua calma, tranquila, longe do trânsito, longe do estresse dos outros motoristas. Isso vai te dar a calma necessária para você ouvir o seu carro, para você aplicar os fundamentos, para colocar ele em movimento, para fazer manobras. Se você errar, vai ter a calma e a tranquilidade de ver onde errou, de consertar o erro, de treinar de novo. Na hora que for para o trânsito de verdade e for exigido nessa situação, você já fez antes. Por tentativa e erro, não adianta. Tem pessoas que dizem, ah, eu vou continuar tentando desse jeito mesmo, sem treinar, sem me aplicar, sem procurar entender aquilo que o carro está exigindo de mim. Uma hora eu vou aprender, não vai. Uma hora você vai fazer uma besteira, uma hora você vai causar um acidente, uma hora você vai colocar para trás e afundar com todos os progressos que tinha feito até agora. Uma hora você vai arrumar um trauma, uma hora você vai arrumar uma grande dificuldade, vai arrumar um bloqueio psicológico. Gente, preste atenção. Carro automático, ele só facilita as coisas. Ele tem uma série de facilidades, mas ele não resolve. Carro automático é melhor para aprender a dirigir? Em minha opinião, não. Porque você saiu da autoescola e aprendeu todo o processo para dirigir num carro manual. Mas isso não quer dizer que a pessoa não possa aprender num carro automático. Num automatizado? Num hidramático? Vai resolver todos os meus problemas se eu trocar o manual pelo automático? Na minha opinião, não. Porque a questão toda não se resume à troca de marchas, não se resume a não ter uma embreagem para pisar dentro do carro. A questão toda se resume é, eu sei o que estou fazendo dentro do carro? Eu tenho autonomia para dirigir sozinho e, se algo der errado, poder consertar? A questão é, eu tenho a calma, a tranquilidade necessária? Eu conheço legislação? Eu conheço lei de trânsito? Eu sei executar a manobra tanto num carro automático quanto num carro manual? Muito legal, muito bacana ter um carro automático. Legal para muita gente. O fato de você dirigir só pisando no acelerador e não ter que pisar e mais nada, já é uma facilidade. Outros já preferem o carro manual que tem. Não perde o charme, a graça de dirigir, a manobra muito bem executada, a marcha passada no tempo certo. Enfim, é uma questão de gosto, é uma questão pessoal, é uma questão de bolso também. Isso não se discute. O que é bom para um nem sempre é bom para o outro. Mas isso não significa que pessoas que têm carro manual nunca serão bons motoristas quanto aquele que tem um carro automático. A diferença não está aí. A diferença está naquela pecinha que fica atrás do volante, do motorista. O motorista que dirige com calma, com responsabilidade, que respeita a lei de trânsito. O motorista que sabe que treinou antes para fazer uma manobra, para fazer uma baliza. Porque se você não construir a aprendizagem significativa, não aprender os significados de dirigir da própria manobra, você vai se bater com o carro automático igualzinho fica se batendo o motorista com o carro manual. Vai ter as mesmas dificuldades. Vai ficar entalado na baliza do mesmo jeito. Vai encostar o pneu no meio fio do mesmo jeito. Carro automático e carro manual é uma questão de gosto, é uma questão de bolso. Mas isso não significa que o carro automático vai resolver todos os seus problemas como motorista. Se você não treinar, se você não compreender a resposta que o carro está dando para você, a cada comando que você está dando para ele. Espero ter ajudado vocês a refletirem um pouco sobre essa questão. Não interessa se o seu carro é automático, não interessa se é manual, não interessa se é carro zero ou é mais velhinho. Nada disso interessa. O que faz o carro é o motorista. Por isso, eu insisto tanto com vocês. Treinem em rua calma, em rua tranquila. Ouçam a resposta do carro. Identifiquem o que está dando errado. Consertem. Indiferente de qualquer que seja o tipo do carro. Manual, automático e dramático. Automatizado, enfim. A única diferença é que o automático e dramático, automatizado, você não precisa pisar na embreagem quando estiver dirigindo. Mas dirigir não se resume à existência ou não de um pedal de embreagem dentro do carro. Dá para ser um excelente motorista, dirigir bonito, com segurança, fazendo a diferença, também num carro manual. Não, não. Vamos lá. Agora, vamos lá. E agora. Aqui... Aqui. Aqui. A CIDADE NO BRASIL